Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Gente, iniciando aqui a série sobre os enredos do Carnaval 2023 do Grupo Especial do Rio de Janeiro Nessa série haverão 12 vídeos, cada vídeo eu irei contar um enredo de, obviamente, uma escola de samba do Grupo Especial E nesses vídeos eu vou falar sobre o que se trata esses enredos Eu irei dar meus pitacos, minha opinião, se eu gostei ou não gostei, do desenvolvimento de cada enredo E conforme a série for avançando, eu irei montar um ranking Um ranking de expectativa que cada enredo está criando sobre mim É um ranking daquilo que eu consigo visualizar para os desfiles De repente um desfile mais interessante do que outro Não será um ranking de enredos, mas sim da expectativa gerada neste momento para o Fábio Até porque enredo é um quesito que tem que ser julgado na hora, tá legal? Então gente, vamos lá começar a nossa série com a primeira escola que irá desfilar no Carnaval 2023 Que é o Império Serrano O Império Serrano irá homenagear o grande compositor e cantor Arlindo Cruz Com o título de enredo Lugares de Arlindo Do carnavalesco Alex de Souza A sinopse da escola foi editada e pesquisada por Leonardo Lichotti E assim gente, o enredo, como o próprio título fala São os lugares que Arlindo sempre esteve presente Que mais significaram para o grande artista Bom, eu consegui identificar os seguintes lugares de Arlindo O primeiro deles é o próprio samba Nos grupos de samba, das rodas de samba No fundo de quintal, nos blocos de carnaval E logo em seguida, o segundo lugar que eu identifiquei aí Foi Madureira Obviamente o grande bairro de Madureira Do Império Serrano Que foi, sem dúvidas alguma, inspiração Para o grande Arlindo Cruz O terceiro lugar é os lugares onde o Arlindo Pôde estressar a sua religiosidade Como os terreiros O quarto lugar, obviamente, não poderia ser Outro sinal O Império Serrano A sua escola de coração E o quinto e último lugar O palco O palco onde o Arlindo sempre brilhou Bom gente Uma sinopse curta, objetiva Sem firulas Do jeito que eu gosto Até porque não há mínima necessidade De inventarem aqueles textos poéticos Para inspirar o compositor Que na minha opinião só serve para confundir a cabeça de todo mundo Aquelas sinopse com um monte de termos rebuscados Uns textos confusos Com palavras bonitas Mas que na minha opinião não vai alugar algum Essa sinopse aqui não havia necessidade disso Ainda bem que foram para o caminho da objetividade Até porque Arlindo Cruz, a sua história A sua imagem Não havia a mínima necessidade disso A imagem do Arlindo é carismática Uma representação do samba De muita história E já é mais do que suficiente Para emocionar a todos Ainda mais com o homenageado Passando por um momento Tão delicado Além disso Esse tema É um tipo de enredo Para ser um enredo de peso Um enredo de peso Para abrir o carnaval Já que o Império Serrano Terá a grande missão A missão árdua De ser a primeira escola de samba No domingo de carnaval Que a gente sempre sabe que é complicado Mas aí É aquela história O público sabendo Que vem uma escola de samba Homenageando Arlindo Cruz Acho que tem um grande potencial Potencial De haver uma boa interação Do público Com a escola Claro que o fator samba enredo Vai ser muito importante Mas é aquilo né gente O público normalmente recebe de forma maestria As primeiras escolas Coisa que vem mudando Nos últimos anos Ainda bem Mas de qualquer forma É uma recepção maestria Em relação às outras E aí você vindo Com uma figura Tão popular Sem dúvidas alguma É um fator diferente É um ingrediente Diferente A meu ver Do que as últimas escolas Que vieram com o enredo Por exemplo Sobre a pedra E sobre o carnavalesco Arlindo Rodrigues Que por mais que seja Uma figura muito importante Para ser homenageada É uma figura Desconhecida Do público Então gente É um enredo Que obviamente Eu gostei muito Uma homenagem Mais do que merecida Arlindo tem uma relação Muito forte Com o Pérez Serrano Muito mais do que ser torcedor Ele foi um grande compositor E nesse momento Tão difícil Mas tão difícil Da vida dele Uma justa Homenagem Tá bom? Então não tem mais o que falar Até porque a sinopse Ajudou muito E eu tenho aqui Os meus comentários Sobre o enredo Do Império Serrano Escreva aí Você O que você achou Dessa escolha Do enredo Do Da verde e branco Da serrinha Você gostou? Não gostou? Achou Apelativo? Achou que não era Momento de se homenagear? Escreva aí Nos comentários Tá legal? E se liga No próximo vídeo Que será sobre o enredo Da Grande Rio No próximo vídeo